E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje nós estamos aqui na Arena Soccer Grass. Muito obrigado por estar disponibilizando os campos aqui pra gente gravar. E galera, amanhã é dia de derby. Palmeiras e Corinthians, jogaço. Não sei quem vai ganhar, então por isso eu disse de hoje trazer um corintiano e um palmeirense. Então vem pra cá, ele é do Corinthians, vai estar representando o timão. Então vem pra cá, Mike on set. Rapaziada, de boa! Como hoje você vai enfrentar um palmeirense, seu histórico contra palmeirense, como que tá? Rapaziada, vocês já viram o vídeo contra o Kaique aí, dá uma olhada aí. Eu avisei, no final, o pai decide. Sumiu! Destruí, amassei, vamos ver se hoje vai ser o mesmo resultado. Então vem pra cá, o palmeirense, João Tofa do canal Tofa. Uma honra ter o Tofa aqui no canal. Vai ser o desafio, três chutes pra cada e vão ser três desafios. Primeiro desafio, chute de média distância. Segundo desafio, eu vou jogar um toque pra dominar, um toque pra chutar. E terceiro desafio, driblinha pra fechar com chave de ouro. E aí, Tô? Pelo menos não vai ter pênalti, entendeu? Senão eu tá ferrado. Vou deitar no Mike hoje e eu quero ver. Rapaziada, TikTok é Mike17, Instagram é Mike17Underline. Segue lá, rapaziada. Meu Instagram é João Tofa, meu TikTok é João Tofa também. Meu canal no YouTube é canal do Tofa, vai lá. E o meu, arroba goleiro de capacete. Vai tá tudo aqui na descrição e bora pro desafio. Vou começar agora, lembrando que chutou e o goleiro defendeu, bateu na trave. É dois toques e vamos que vamos. Rapaziada, vocês viram, né? É o Palmeiras. Oi, eu fui tentar espalmar, aí ela foi aqui no meio, porque ela fez uma curva, bateu no meu queijo. É, o gole aqui, ó. Ele tá aqui, pô. É nóis, foi Palmeiras. É nóis, rapaziada. Ele já meteu o primeiro gol, mas quem ri por último, ri melhor. Eu ativei. Ah, que babolaço, velho. Questão dos dois toques. Como é que eu esqueci? É que eu quero fazer gol bonito, não quero fazer gol de rebote. Então, Mike. Primeiro desafio, por enquanto, Palmeiras. Aí, ó. Campeão da Libertadores. No Mundial, passou o vexame. Por que você tá rindo? O Corinthians não ganhou nenhum título esse ano. Ó, a gente tem Mundial, a gente tem Mundial. Isso que importa. 51 é o quê? Então, bora pro segundo desafio. Três chutes pra cada. Eu vou lançar um toque pra dominar e um toque pra chutar. E, é claro, eu vou lançar errado só pra eu fazer as lepidas. Rapaziada. Três gols. Tudo que eu tô falando. Três chutes, três gols. Tô só aquecendo. Dei uma dominada errada aqui, mas agora eu já tô quente. Gol do Corinthians hoje não vai ter no vídeo. Esquece, esquece. Ele gelou que ele quase acertou a segunda câmera. Mano, foi muito quase, velho. Muito quase. Caraca. Não, eu te amo. Só um gol no desafio. Tá difícil aí fazer gol no goleirão hoje. Peter Cech vai entrar pro CRB. O domínio foi igual do Marcelo. Aí ele improvisou, jogou pra frente. Bateu bem, mas o goleirão tá esperto. Não teve gol esse desafio, então ninguém somou ponto. Ô, Mike, vem aqui. Tá correndo, sabe por que tá perdendo? Como o Tofa tá com vantagem aí, de um gol, o Mike precisa fazer três gols na driblinha e o Tofa precisa fazer apenas dois gols. Então, bora pro último desafio. E agora nós vamos saber quem de fato vai ser o campeão do derby. Deixe nos comentários quem vai ganhar o Brasileirão. Corinthians. Coitado, não vou nem falar nada, entendeu? Não vou nem falar nada. Vai ser o Palmeiras. Não vou nem falar nada. Se você dominou, ele disse, ele vai chutar. Aí você acordou, só que eu saí com a perna errada, aí eu embaracei tudo. Cadastro desarmarrou, rapaziada. Agora eu tô pronto. E aí E aí Então, o Mike, se ele fizer mais um gol e ele acaba ganhando, como que tá a situação? Jogador caro decide no último lance. Nem eu esperava esse gol, não. Não, é um bom agora. Ah, vamos lá. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Cadê o Corinthians? Vamos, Palmeiras! Agora nós sabemos quem é a quarta força de São Paulo. Quarta força. Isso é fake, rapaziada. Fake news, fake news. Eu sou vidente. Vai ser 2x0 Palmeiras hoje e o Mike vai chorar no banho. Vai ser 5x0 Corinthians hoje com 5 gols do jogo. Então, galera, esse foi o meu desafio. Acabou dando Palmeiras. Mas comenta aqui embaixo quem você acha que vai... Não, já vai ter saído o vídeo. Comenta aí pra quem você estava torcendo. Então esse foi o vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Valeu!